Jovem, bonita e muito querida pela família. Esta é Marinara Pantoja Ferreira, de 20 anos. A Nara, como é conhecida por todos. A jovem está desaparecida desde o dia 6 de fevereiro do ano passado, quando foi vista na beira do Rio Madeira, no bairro Baixa da União. No dia em que sumiu, ela estava acompanhada de um homem. Era Carlos Monteiro Esper, de 27 anos. Segundo o investigador do caso, era madrugada quando uma testemunha passava aqui pelo local e teria avistado Carlos e Nara discutindo. Carlos, inclusive, agredia a moça. O rapaz, então, perguntou o que estava acontecendo. E Nara respondeu para ele, me ajuda, por favor, ele quer me matar. Só que o rapaz teve medo. Era muito escuro, era madrugada, ele não sabia se Carlos estava armado. Ele, então, gritou, pediu para que Carlos soltasse a moça. E disse que procuraria ajuda com familiares, já que o rapaz mora aqui na região. E foi o que ele fez. Saiu correndo para buscar reforço para ajudar a moça, que gritava desesperada. Só que quando ele voltou aqui, ele já encontrou somente Carlos, segurando em pedaços de galhos de árvore, na beira do rio. Ele estava exatamente aqui, bem próximo. Nara já havia sido levada pelas águas. E dela só foi encontrado um relógio e um anel de compromisso com as iniciais do namorado. A polícia chegou ao local e prendeu Carlos. Ele foi encaminhado à central de flagrantes. Em depoimento na época, Carlos negou que tivesse empurrado a vítima. O delegado liberou o suspeito por não haver corpo para confirmar o homicídio. Logo após ele ter comparecido aqui à delegacia, ele se evadiu aqui do distrito da culpa, ou seja, encontra-se em local incerto e não sabido e encontra-se foragido da justiça, uma vez que há uma prisão decretada pelo juiz aqui de Porto Velho. E até o momento, o setor de investigação não conseguiu localização em paradeiro dele. Durante dois dias, o corpo de bombeiros realizou buscas, mas Nara nunca foi localizada. A mãe da jovem não se conforma. Para ela, a morosidade na investigação torna cada vez mais remota a possibilidade de resolução do caso. Segundo ela, até hoje a justiça não autorizou a quebra do sigilo telefônico da jovem. O investigador do caso falou que vai haver essa quebra de sigilo agora. Isso para mim devia ter sido feito muito. A gente pediu tanto isso logo. Ele pediu o telefone dela, que ela estava usando atualmente, e disse que eles vão ouvir o que foi falado no telefone, tudo como que estava. Antes de chegar ao final do ano, gente, oito meses, oito meses, como que pode a justiça ser tão tarda desse jeito? A gente pediu tanto, por certas coisas se fazerem agora, que vão fazer? E a gente está em cima, em cima, em cima. Não é justo, entendeu? Não é justo. As coisas estão acontecendo, a justiça existir para estar acontecendo assim, que nem um jabuti está andando. Onde está Marinara Pantoja? O que teria acontecido com a jovem no dia 6 de fevereiro de 2018? Marinara foi jogada no Rio? Como acredita a polícia? Para o coração da mãe, não. Ela tem esperança de que a filha esteja viva em algum lugar da cidade, e faz um apelo. Eu quero justiça. Se a minha filha está morta, eu quero justiça. E se alguém sabe onde a minha filha está, se ela está viva, é uma injustiça. Entendeu? A gente não chegar e falar, a tua filha está em tal lugar, eu vou lá verificar isso. Eu não quero meias palavras, se a gente viu a Nara aqui, a gente viu a Nara ali, a Nara estava fazendo isso. Não, não quero saber. Porque a minha filha estava fazendo interesse. Eu quero a minha filha viva. Eu quero encontrar o corpo da minha filha. Quero que essa pessoa apague. Ainda que ela vá para a cadeia, isso é pouco. Isso é pouco. Porque a minha filha não mereceu morrer. Independente de qualquer coisa, é uma vida. Ainda que ela vá para a cadeia, isso é pouco.